Esse Paulo, ele não é muito legal, não é não Paulo Câmara é um governador do mal Paulo Câmara é um governador do mal Ele sabe que o comércio e o movimento já não tá legal E inventa esse tal de lockdown E inventa esse tal de lockdown, só você Paulo Câmara é um governador do mal Nossa história de lockdown Nossa história de lockdown Paulo Câmara é um governador do mal E inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Tá vindo aí, todo mundo tá falando Que quinta-feira tá tudo fechando Daqui a pouco tem gente passando mal Tá tudo aumentando, o povo tá reclamando Essa história de lockdown Paulo Câmara é um governador do mal Paulo Câmara é um governador do mal Ele sabe que o comércio e o movimento já não tá legal E inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Ele sabe que o preço das coisas já tá muito mal E essa história de lockdown Paulo Câmara é um governador do mal Vai, todo mundo vai Paulo Câmara é um governador É um governador do mal Está de lockdown Já saiu da palavra dentro De lockdown De lockdown De lockdown De lockdown Ele sabe que o comércio e o movimento já não tá legal É um governador do mal É do mal Vai, sabe, eu sei É do mal Paulo Câmara é um governador do mal É do mal É do mal E cabe a mal É do mal É do mal É do mal É do mal Obrigado.